Muita gente fala, Ai, Cintia, mas parece que eu perdi ou eu não consigo memorizar aquilo que eu aprendi. Primeiro tem que entender que não é um jogo da memória. Mas, de fato, você retém muito menos quando você não mantém um contato constante com a língua. Parece que sempre tem aquela sensação de esquecer as palavras, de não lembrar exatamente. E isso acontece porque você não estuda todos os dias, não estuda frequentemente. Quando eu pergunto para a pessoa, ela não estuda frequentemente. Ela estuda, aí semana que vem não estuda, porque não tem um cronograma, estuda quando está afim, quando lembra. E aí você sempre vai estar com essa constante sensação de que você esquece tudo, tá?